O dia D do projeto Ação Global foi realizado hoje em Souza, mas as ações do município começaram no início da semana. Um dos serviços mais procurados foi a retirada de documentos. Dona Marlene Lopes mora na zona rural de Souza e tirou o RG da filha caçula de 14 anos, que precisa fazer tratamento médico na capital. Por vir na semana que ela estuda, né? Aí quando foi hoje, peguei a oportunidade, vim pra cá, trouxe ela, batalhei, mas graças a Deus estou com ela em mão aqui. Aí agora eu vou conseguir ir pra João Pessoa com ela. Toda a estrutura da Ação Global foi montada na rua ao lado do SESI, no bairro Raquel Gadelha. Foram oferecidos serviços de cidadania, saúde, educação, esporte, cultura e lazer. A meta foi beneficiar 11 mil pessoas, entre adultos e crianças, com 33 mil atendimentos. Estamos todos muito felizes nesse dia D da Ação Global, a 20ª edição da Ação Global, uma parceria da Rede Globo e SESI com as suas afiliadas da Paraíba TV, Paraíba TV Cabo Branco. É realmente uma alegria muito grande estar aqui. No espaço beleza dedicado às mulheres, elas fizeram limpeza de pele, maquiagem, corte e escova nos cabelos. Eu já fiz o eco, já fiz o sonografia, exames de mama e agora eu estou cuidando da beleza. As crianças também tiveram um cantinho reservado para elas, com muita brincadeira e diversão. Souza se destaca no evento porque é a única cidade do Brasil a realizar a Ação Global durante uma semana.